Receita de caputino caseiro. Essa receita é deliciosa para aqueles dias que você está afim de tomar um caputino. Eu comecei pegando uma peneira e já adicionei uma xícara de leite em pó. Fui fazendo dessa forma porque assim vai tirando os gruminhos do leite em pó e fica mais fácil de diluir com o restante dos ingredientes. Depois eu adicionei 4 colheres de café solúvel e aí fui fazendo dessa maneira também para tirar todos os gruminhos. Junto com o café solúvel eu adicionei 5 colheres de açúcar, 4 colheres de achocolatado em pó. Coloquei também 1 colher de canela em pó e 1 colher de bicarbonato de sódio. Depois disso é só você misturar tudo muito bem. Fui misturando com um garfo. E aí coloquei também num pote para armazenar esse caputino. Você viu que rendeu bastante aí. Deu para tomar caputino por umas duas semanas. De pronto é bem simples. Você adiciona aí umas duas ou três colheres. Coloca água quente e tá pronto. É só misturar que tá uma delícia. Se você gostou aproveita e já se inscreve aqui e comenta aqui embaixo se você gostou dessa receita. Um beijo e até mais.